Eu olhei pra você e vi a bestial dos aginga, a luz, o som, a festa Repare o corte de cena contra a planta, a mesa Recorte o tempo e o amor completo Só falta pelo menos roupas do sol sem cena Não vou dormir, já vi toneta Recorte o tempo e o amor completo Recorte o tempo e o amor completo